Esse é o nosso infiltrado? Não deixe o cheiro de vodka e caviar barato te enganarem. O cara é o de vida. Sabe onde todos os corpos estão enterrados? A sede me enterrou metade deles. Olha quem está falando. Espero que isso aguente. Entendeu? Passeio. O velho prédio da Satcom. Ainda em pé depois de todos esses anos. Boa baixa. Avento mais. Vamos continuar o mundo. Boa baixa limpa. Acho que a barba limpa. Boa. Olha para esse lugar. Tero que estão preparando o mainframe para a extração com o guindaste. Se a gente achar o guindaste, a gente abre o mainframe. Me cobre! Vamos atrás! Vamos lá! A gente vai cruzar com esse cabo. Vermelhos do heliporto. Vamos lá! Vida adiante da beleza. Tanto faz. Merda! Perdi a merda da minha arma. Estou vendo um túnel aqui embaixo. Você vai ter que encontrar outro caminho para entrar. Vida. 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 Não há um lugar de um lugar de um lugar de um lugar de um lugar. Mas eu ouvi que em um lugar de 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 um lugar. Você quer dizer, que a nossa начatão escraiu um ataque na sovjeto-se? Não há um lugar de um lugar. Certo! em qualquer lugar, se você tem alguma coisa importante? Não vejo nada mais caro Tudo bem Você está com os inimigos Eu quero que vocês estão aqui todos os centímetros O que é isso? Mason, tá me ouvindo? Mason, tá me ouvindo? É, tô te ouvindo. Você deve estar perto. Por aqui. Seu filho da puta traiçoeiro. Você tem se ocupado. É pra isso que eu sou pago. Mason, vai pra mira. Procura alguma coisa que levante um mainframe.